Fala galera, aqui quem fala é o Tio Show Games e hoje estamos para o meu segundo vídeo de Minecraft Poppins e hoje eu vou jogar parkour, é a coisa que mais me irrita no mundo Olha, parkour Sabia que ia dar ruim, sabia Mapa de parkour mais difícil que eu já vou jogar E olha que vai ter muito mais mapas de parkour, isso pode virar uma série, só que tem que dar like e se inscrever no meu canal Deixe bastante like nesse vídeo e se inscreva no canal E eu vou fazer uma série, ai meu Deus Nossa, vou tentar ir correndo aqui no bloco de slime Nesse mapa aqui é difícil Ó, já perdi, já perdi Já perdi Consegui Consegui Tô chegando no final Eu tava chegando Nesse vídeo eu não quero que ele seja muito curto Mas eu tava chegando no final O mapa de parkour é inteiro É só esse daqui, ó Tá lá naquela parte vermelha Esse mapa de parkour ele é bem pequeno Por que que eu resolvi escolher esse daqui, porque ele é bem pequeno É que o vídeo ia ficar muito longo, só que ele é bem dificinho Eu odeio a parte que tem slime e blocos Slime e blocos Eu odeio bloco de slime É coisa que eu mais odeio Oh, eu tô ficando com fome Eu vou ter que mudar o modo do jogo Dificuldade Dificuldade mudar pra zero Não Mas deixa aí Só que eu não quero morrer de fome É, eu acho melhor eu mudar mesmo o modo É que eu fico com fome Se ficar com fome, morre de fome E daí não recupera a vida Daí o que que eu faço? Esse mapa não tem nem instrução E nem quem criou Mas eu vou jogar outros mapas Só que esse é o mais fácil E mais curto que eu encontrei Pra baixar Ai meu Deus Meu Deus do céu Agora eu me gritei Agora eu vou passar desse parkour Tudo de primeira E ó É uma pedra Tem várias florzinhas no canto Florzinhas Só que eu quero passar desse mapa Eu vou passar dele É que o vídeo não pode ser muito longo É que eu tenho que cortar o cabelo Eu vou me atrasar É que eu gravei um vídeo fora de hora É que eu não Não tava assim Fazendo nada Não tinha nada pra fazer Mas as duas horas da tarde Agora já é meio dia Parei de comer Vim pro celular Só pra gravar esse vídeo Só que Acho que falta ainda Uma hora Até as duas Falta ainda algumas horas Até eu ir pro cabeleireiro Só que eu tô gravando o vídeo Fora de hora E eu Enquanto eu comento Eu vou bem Nossa Enquanto eu comento É só falar que tá indo bem Que já piora tudo É só falar Mas aqui é tipo um checkpoint Olha porque aqui é tipo um checkpoint É que dá pra subir aqui Só um bloquinho aqui A gente pode correr Enfim Aqui Esse vídeo fora de hora Ai meu Deus Ai meu Deus Último pulo Eu erro Meu Deus O último pulo eu erro Não acredito Não acredito Que no último Último eu erro Ai Que droga Tô com uma raiva agora Ué Tá difícil Acho melhor eu ir correndo Passa aqui Passa aqui Passa aqui Pula aqui Pula aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pula Pula Agora eu tô com uma raiva Eu tô com raiva pra caramba Agora é disso Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ah Falta só um Acerto Acerto Yeah Sim Galera Deixe seu like Se inscreva no canal E tchau Fui